Olá seja bem vindo ao canal na hora da guerra e este é o briefing da hora o briefing do canal na hora da guerra o briefing é uma atividade muito normal na atividade militar principalmente em voos antes do voo se for uma ou mais aeronaves todos os pilotos todos os tripulantes envolvidos nesses voos nessa missão eles se reúnem para passar todas as informações desde meteorologia parte de manutenção combustível peso da aeronave quais são as características da missão do alvo então o briefing ocorre dessa forma e o vídeo nosso canal o briefing da hora nós vamos discutir conversar das informações as notícias da semana uma coisa muito relevante de guerra eletrônica cibernético comando e controle coisas do campo de batalha moderno nós vamos tratar aqui por exemplo essa semana no aeroporto de las vegas nós tivemos um incidente com um drone uma nave remotamente pilotada quase colidiu com uma aeronave vamos ver a cena vemos aí a decolagem do drone ele está próximo ao aeroporto a gente não consegue ver o aeroporto de repente surge uma aeronave ela está aproximadamente a 1500 pés o drone passa por cima da aeronave a multa para esse tipo de incidente nos estados unidos ela varia entre 250 mil dólares ou até três anos de cadeia fontes não oficiais afirmam que o piloto achou que a aeronave tinha batido contra o drone e o drone tinha entrado no motor por isso ele declarou a emergência no brasil quem cuida da operação de drones é a anac e o comando aeronáutica a anac ela tem orientações no seu site como eu estou mostrando pra vocês e o set no comando aeronáutica o desea que é o departamento de controle do espaço aéreo tem um site especial para tratar sobre dones onde ele fala sobre qual é o peso máximo de decolagem se a aeronave pode voar visual ou pode voar noturno quais são as distâncias de edificações ou de áreas onde tem voos ou aeroportos em geral eu não vou dar nenhum spoiler sobre esse site mas é muito legal de uma olhada pois o site explica todas as características das operações e ele foi feito pelas maiores autoridades no assunto no brasil